Cara, você tem momentos, assim, muito marcantes, né, Massara, assim, na tua carreira. Um é no Tuf, quando você manda aquela frase, né? Como é que foi aquele momento ali? Como é que... O que os caras te pediram que você soltou aquela frase antológica? Eu nasci pra bater em outono. Sempre a gente falava também essa frase lá no Ataíde, né? Porque veio de lado a Ataíde, essa frase, né? E sempre a gente brincava, né? Mas hoje a gente vai estar feliz, né? Porque é dia de spaz, né? Então, o dia mais feliz da gente é o dia de spaz, né? Toda semana, todo dia pra fazer spaz na sexta ou no sábado. E sempre eu falava, né? Pô, hoje vai ser bom, hoje eu vou bater em alguém. E aí tu mandou essa no Tuf Brasil. No Tuf, porra. Foi popularidade imediata. Tá todo mundo falando isso, cara. Pô, você percebia na rua isso, Massara? Eu lembro que uma vez que me contou isso, rapaz, quem é que foi? Ah, o Paulo Thiago. O grande Paulão Thiago, Caveira. Ele falou, pô, Alonso, eu tive ideia que era o Tuf. Uma vez que eu tava andando no aeroporto com o Massara. Eu cheguei no aeroporto com o Massara. Tava passando o Tony Ramos no outro lado da escada. A galera foi toda em cima do Massara. Ali eu vi o que era a popularidade que o Tuf estava trazendo. Eu tinha acabado de lutar com o Pé de Chuma, né? Eu não sei, já dando fogo esse evento, mas eu tinha acabado de lutar com o Pé de Chuma. Aí a galera é toda em cima de você mesmo. É. O grande Pé de Chuma. Eu tinha acabado de lutar com ele. Nós estávamos ali no auge, né? Do Tufo Brasil. Que pena que eu... Eu era o último do Tufo Brasil, né? Que pena que eu saí da UFC. Mas tá chegando novos moleques pra entrar aí com tudo. E Massara, assim, o que eu falei aqui, teus números são impressionantes, né? Dezoito, vinte e seis lutas no UFC, dezoito vitórias e apenas oito derrotas. Se você pudesse escolher ali o momento mais marcante dessa tua trajetória, qual seria? É, sempre eu falo, né? A minha maior alegria dentro do UFC foi a minha primeira luta. Entendeu? Tudo uma história ali, entendeu? Eu, com o Pé de Chuma, mesmo nós éramos amigos, mas ali, uma das lutas mais importantes pra mim foi aquela lá. Foi o momento mais emocionante, assim, de toda a tua trajetória. Foi essa vitória com o Pé de Chuma. Foi essa vitória com o Pé de Chuma.